E é sério, em foco de água parada foram encontrados na obra do Centro Esportivo da Vila Operária em Maringá. A situação foi denunciada através das redes sociais no último fim de semana. E na gravação é possível ver água parada na antiga piscina do local. Queria que você comentasse um pouco dessas informações e como é que você observa essa situação lá no Centro Esportivo da Vila Operária. Certo, Marcelo. Receber essas imagens aí no fim de semana é nada que a gente já não suspeitasse, né? Mas as imagens vieram aí para confirmar. Apesar de ser uma situação bastante desagradável, né? A gente tem que discutir sobre a questão de foco de água parada, ainda mais no período que a cidade está com vários casos de dengue confirmados. Mas é uma situação que serve para a gente analisar a questão de uma forma um pouco mais fria, né? É muito comum identificar o tempo do outro nesse discurso, a de que a dengue é a responsabilidade da pessoa. Se cada um cuidar do seu quintal, a dengue não vai existir. Mas eu não acho que seja uma questão tão simples assim. Eu acho que tem o governo, né? Não só o municipal, mas enfim, toda a esfera pública tem responsabilidade nessa questão. Tem que ter uma situação de saúde pública, né? E as entidades precisam fazer a sua parte sobre essa questão. Maringá, no cenário político, é uma cidade que é bastante privilegiada. Nós tivemos, até pouco tempo atrás, dois deputados federais de alto calibre lá em Brasília. Nós temos um senador que é maringaense, mas nós não vemos a articulação política aqui em Maringá para ir até Brasília, ou mesmo ir até Curitiba, para reivindicar vacinas contra a dengue para a cidade, que a cidade não foi contemplada. Reivindicar que essas ações como fumacê, elas comecem mais cedo. Porque, normalmente, a gente observa que essas ações emergenciais contra a dengue, elas sempre começam só quando a situação já está quase irreversível. E eu acho que tem que haver um trabalho de prevenção contra isso. E nós vemos essa mobilização política das forças públicas de Maringá e do governo do Estado quando são outros assuntos, né? Como, por exemplo, quando foi para discutir a questão da reforma tributária, a gente conseguiu reunir prefeitos do Paraná inteiro, do Brasil inteiro lá em Brasília, e para a questão de você reivindicar a vacina contra a dengue, de você reivindicar que os estados têm acesso a esses cuidados preventivos mais cedo, a gente não consegue mobilizar a mesma força. Então, sim, claro, a gente não isenta a população da sua responsabilidade, a população tem que fazer a sua parte, mas é importante que o poder público também faça, também dê o exemplo, né? Sobre essa questão em específico, a prefeitura disse que faz uma vistoria semanal aí nessa obra, mas pelas imagens que nós vemos, né? O rumo de lixo, não me parece que seja uma questão tão rigorosa assim. O Ramalho, dá a impressão mesmo que a situação ali era para fechar. O que você acha, Edvaldo? Na verdade, a denúncia não é sobre água. Aliás, não aparece no vídeo a água empoçada, vamos deixar claro. A denúncia não deveria nem ser essa de moradora. A denúncia é que há três anos a obra está parada. É o único lugar, acho que no Brasil, que tem um centro esportivo no meio de uma praça, exatamente na confluência de duas avenidas. Lembrando que o prefeito Luiz Simai nasceu lá e disse nessa bancada, o ano passado, que seis meses depois, seria junho do ano passado, a obra seria retomada e, até agora, a obra parada. Então, é mais grave até do que essa questão de sujeira. Isso já foi dito, já foi... Esse vídeo desse tipo já circulou, o alambrado, quer dizer, a proteção da obra já caiu, parte dela. Não sei, parece que a obra foi licitada o ano passado. Não sei o que aconteceu. Aliás, o vídeo aí não mostra água parada, mostra sujeira. Não vi a água parada, vamos deixar claro. Mas é grave sobre todos os aspectos. Obviamente, deve ter foco em algum lugar. Mas acho que o cidadão lá tinha que se manifestar. E eu estou sempre ali com a rapaziada do entorno desse lugar, tomando as minhas soadinhas por ali. E há uma unanimidade em torno de todo mundo ali com relação... Primeiro, essa situação num centro esportivo no meio de uma praça. Todos ali defendem que essa praça seja deslocada ali para o Brinco da Vila, que sobra espaço para ali, para construir essa estrutura fora da praça, que fica a 100 metros, 200 metros da praça. Tem espaço para isso? E você liberaria a praça, faria uma estrutura de lazer ali, de outra forma, integraria aquela região, que aquela região é meio tristonha no aspecto urbanístico. Mas vamos deixar claro que isso é uma vergonha. Essa obra paralisada é uma vergonha para a cidade. Acho que faz mais de três anos que essa obra está parada e nada acontece. Então, fica registrado aqui não só o problema de sujeira, já tantas vezes mostrado, há outros vídeos que mostram essa situação. E a gente não vê manifestação nenhuma da gestão pública em relação a se vai começar e quando vai começar essa obra. Só para complementar, também temos uma outra manchete aqui, dessa vez assinada pelo Luiz de Carvalho, em Umaringá, falando do bairro de Santa Felicidade, que tem um ginásio de esportes novinho, mas que nunca foi usado pela comunidade do bairro e está abandonado. O mato cresce, tanto no pátio como na calçada em frente e dos lados também. A fiação elétrica já foi roubada, os sanitários destruídos. Ou seja, temos duas situações aí de... É, espero que se resolva, né? A gente continua botando a fé que vai se resolver. E, Divaldo, não sei se o senhor lembra, nessa linha de crédito que foi aprovada agora no mês passado, não está constando as obras ali nesse espaço? Eu acho que está. Eu acho que não, mas essa obra é dos recursos públicos. É uma obra que foi licitada para os 4 milhões, agora foi licitada por 8 milhões, dobrou o valor, me parece. Eu sei, mas eu lembro de ter alguma coisa. E o que eu quero dizer com isso é que eu espero realmente que não passe desse ano a resolução dos problemas ali. E, antes disso tudo, a prefeitura tinha que ir lá e limpar, cercar, colocar uma segurança, né? Porque ali é uma zona de perigo também, pelas coisas que acontecem ali dentro. Mas, de certa forma, Sra. Jânio, tem tapuma. O tapuma é edil, você precisa passar lá. Você sabe onde é a operária, né? Eu sei onde é. Onde é esse... Eu já passei lá. Essa situação, é deprimente a situação daquela obra. E, assim, o senhor bem falou aqui, não está aparecendo a água no vídeo. Mas, a gente viu uma quantidade enorme de lixo. Então, obviamente, deve ter algum foco ali. Espero que não, mas, pela quantidade de lixo que tem ali, a gente meio que presume que sim.